Maravilhas, astros de Jesus Pois com teu braço volte, Senhor Me enres no chão Pois com teu braço forte Realiza as prodígios Pois com teu braço forte, Senhor Me enres no chão Deus, Pai Todo-Poderoso, rico em misericórdia Tenha compaixão de cada um de nós Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos reunidos e unidos Neste momento santo Eu sou o Padre João Dias Parque da Paróquia do Bom Jesus da Lapa Em Itaúia Piauí E aqui está uma equipe Fantástica, que preparou muita coisa para a gente Esta noite Queremos chegar aos corações, como eu falei Todas as residências Todos os lugares nos encontram os irmãos e irmãs E neste momento nós vamos cantar o louvor Louvando ao Deus a vida Para enriquecer mais ainda este momento A alma chama de graça Que está jogando Sobre todos nós Ninguém mais se entregar Mas se molhará A alma chama de graça A alma chama de graça Que está jogando Enquanto as ruas Assim produzir A terra do coração Eu amando a graça Chuva de graça A gente faz a ti Chuva de graça Eu amarei nós Chuva de graça Eu amarei nós Terama Chuva de graça A gente faz a ti Chuva de graça Eu amarei nós Chuva de graça A gente faz o louvor Terama E agora Irmão Irmã Você que está ouvindo aí Pelas redes sociais Vamos louvar a Deus Não é? Por este momento De pandemia De tristeza Que nós vamos abaixar Nossa cabeça Vamos ser quem E vamos louvar a Deus Vamos dizer Que Deus é Deus Na nossa vida Na sua vida também Então por isso Vamos dizer Deus é Deus Que Deus é Deus Veja viver uma grande emoção E sentir a perfeita Uma explosão O amor É que é Deus Que eu pertenço O amor Que Deus é Deus Vale a pena Abrir o coração Deus é 10 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 Jesus Jesus Cristo Deus é 10 Jesus 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 Cristo Jesus 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 Jesus